Música Pra você ligado na Globo, os times estão entrando em campo, seguindo todo o protocolo com promessa de um grande jogo de futebol. Caiu, é jogo pra arrepiar. Eu tô na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado pra quem veio assistir aqui no estádio. Grande jogo de futebol. O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas. Ai que bonito. Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo. Vai começar o jogo. Música 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 Tá tudo pronto pra começar o jogo. Música Tá tudo pronto pra começar a partida. A gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. Música 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 Bola em jogo pra você ligado na Globo. Tá em jogo. Tá rolando. E a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes. Música 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 Gustavo Henrique Rodrigo Caio Protegeu, tocou na direita Diego Dá até pra bater pro gol É isso, ele não pensa muito Ele bate pro gol, nessa ele não foi tão excelente Eu falei no corpo a corpo No corpo a corpo, ele resiste Mas na realidade, ele é um jogador Que ele não tem muita visão do jogo Mas ele finaliza o finalizador mesmo Poderamos reunir notáveis Artilheiros pra explicar Mas não tem explicação, né Mateu no chão, ele botou o pé Ela bate no lugar errado Esses gols assim são mais difíceis de fazer Você joga com a sorte, você estica o pé O Cleber, você falou que pra jogar ali Tem que ser um meia daqueles Tem um meia atacante aí Daqueles que não quer ficar mais no time deles Ah, entendi O Messi Só tô falando brincadeira Dizem que tá no mercado Dizem que tá no mercado Não custa nada Ele não falou que o Bocelli e o Otero Conversaram em Castellano Hoje teve torcedor do Barcelona Entrando no seu entrenamento Pedindo pro Messi ficar O Barcelona vai convencer o Messi ficar Se você por acaso não viu O Messi comunicou ao Barcelona Que quer ir embora Tem contrato até o final do ano que vem Mas tem uma cláusula Que ele pode ao fim da temporada Pedir pra sair Já começam a especular Que o Manchester City Onde tá o Guardiola Pegariam o Gabriel Jesus O Barcelona Enfim O corte foi feito Reinaldo Mais de 30 minutos Tenta a jogada Arrascaeta Arrascaeta Tenta a jogada Jingo Toque de cabeça Fica viva a bola Dá até pra bater no gol William Arão Diego Arrascaeta Gabriel Toque de cabeça GOOOOOOOL Foi pro ataque Se mexeu E testou firme Pro fundo do gol 1 a 0 no placar Faz o lançamento pro campo De ataque Posição legal Na observação do Bandeirinha Foi pra jogada Foi pra jogada E conseguiu fazer o corte Foi na bola O toque Gabriel Abriu pra receber Pode pitar E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar 1 a 0 no placar E a bola tá em jogo Neste segundo tempo Arboleda Bateu pra frente A bola tá em jogo Vizier E vem com perigo Cruzamento Cabeçada E tocou bem de cabeça Boa jogada É que ele não pegou Ele pegou um cabeça a ombro Ali pelo jeito Pelo jeito Filipe Luiz Que passe Aí é que é o perigo Ele vai pra cima Bom o bote O combate Igor Faz o lançamento Pro campo De ataque Everton Ribeiro Diego Ó Já jogou Esticada a bola Pra tentar o contra-ataque Cabeçada Perigosa Doutor na frente Grande lance Futebol Uma Globo Aqui é a emoção Ricardo Eletro Aniversário total No set E na loja Mas é muito difícil Posição boa Muito difícil O jogador Numa situação dessa Não concluir Vai tentar fazer o gol Amigo 1 a 0 Amigo Deu uma cochilada Perdeu a bola Ele marca a falta Dá pra bater Arriscou pro gol Gol Foi pra cima Encarou a marcação E mandou pro fundo Do gol Mas foi aquele toque Sem velocidade Mas tirando Completamente do goleiro Se posiciona bem Dá aquele toque No contrapé Talvez tenha demorado Um pouquinho Pra reagir Você vê que ele nem consegue Direito levar A mão direita na bola Bola pro Fundo do gol Empate no placar Há uma carga Emocional Que é Perceptível Fácil de se notar Que não é um time Sabe o peso Sabe o tamanho Do Da necessidade Da importância Do resultado Que passe Arriscou pro gol Explode na trave Igor Viu e abre pra ele Cruzamento feito Pra dentro Da grande área Disparou lá Pela esquerda Vai pra movimentação Do lado esquerdo Limpou Dá até pra riscar o chute Fica com espaço No desespero Tentando empurrar O time É o torcedor Agora vai precisar Muito se assentar Aos 40 minutos Vigo Você veja ali Que todos eles Todos tem condição De sair com a bola Avançar Finalizar São todos Tem todos eles Com bom toque de bola Só que ainda não conseguiram Embora a marcação Não seja individual Naquele setor Encontrar ali O melhor posicionamento Falta um pouquinho mais De movimentação De quem não tem a bola Com a bola cruzada Com a bola cruzada Na área E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo